Máscaras serpentinas, muita cor e alegria. Foi assim o Carnaval da Inclusão do CI, que é promovido todos os anos pelos voluntários do centro. Realmente a integração é muito grande entre colaboradores, pacientes, e toda a família se envolve. Pais, os filhos, esses mirins, esses reis mirins que a gente escolhe, tanto no turno da manhã como no turno da tarde, é uma empolgação muito grande para esses pais. Eles produzem essas crianças, eles se produzem também. É muito animado, é muito bom a gente ver, muito gratificante para nós que fazemos parte do CI, ver a empolgação de todos para esse dia. Rei e rainha da pessoa idosa, seu Antônio e dona Helena Melo, se apresentaram com suas vestes coloridas e brilhantes e dançaram as marchinhas com os pacientes do CI. Eu já sou carnavalista há muitos anos, ainda não tinha esse posto, este ano fui agraciado pela juventude que eu tenho, apesar da idade, aquele vigor que Deus me deu, que perdura para mais uns 30 anos, para me pular até passar a fazer a alegria do povo, daqueles que não podem. Faço a minha parte e a deles, e que um fã em Deus seguiremos. Isso é muito gratificante, muito gratificante. Você não queira nem imaginar o tamanho que a alegria representa para a gente, a gente se orgulha de fazer tantas e tantas pessoas felizes, principalmente essas crianças cadeirantes. E aí eu, graças a Deus, com 63 anos, eu tenho muita saúde. E claro que não poderia faltar as majestades da pessoa com deficiência, Cesar Hélio e Deuzeline Rodrigues, no bloco do CI. Cesar Hélio é riquinho, o povo já foi esse ano, eu ganhei, me quieto, foi. E aí, o que está sendo o carnaval? É boa. E teve o rei e rainha do carnaval do CI, a pequena Cristina, com seu tule verde e neon, e a faixa vermelha, com o título de rainha, ao lado do rei e o João. Mas quem fez sucesso mesmo, foi o rei da pessoa idosa com a sua coroa. Eu gostei do rei. Foi? Por quê? A roupa dele é bonita. Porque ele é legal, tem uma coroa bem bacana.